Olá, dando continuidade ao nosso curso de Adobe Illustrator, olha só, nós temos aqui uma ferramenta, uma forma, tá, e além da opção de degradê, de pintura sólida, de padrão que nós estávamos vendo, nós temos aqui em cima, ó, no menu janela, nós temos os estilos de gráficos, Shift F5, muito semelhantes ao que tem o Photoshop, tá, os estilos de gráficos são os efeitos prontos. Então, você pega aqui, aqui nós temos já os gráficos básicos, você escolhe, e ele vai aplicar aquele estilo lá dentro, tá, nós temos várias formas, podemos abrir que a galeria pode ser por aqui, pela livraria, ou por aqui, nós temos aqui o primeiro 3D Effects, então, olha só, deixa eu ampliar aqui, ó, já vou colocar aqui no modo largo, não, no modo lista não, no modo de ícones mesmo, que é o efeito 3D, olha só, bah, mas que legal, né, legal mesmo, tanto é que se nós tivermos aqui uma outra forma, vou pegar uma estrela aqui, ó, setinha pra cima, setinha pra baixo, a gente consegue aumentar o número de pontas ou reduzir, digamos isso aqui, tá, eu escolhi um efeito aqui, pum, ele aplicou esse efeito 3D nessa forma que nós temos aqui, então dá pra fazer muito trabalho legal, e ó, isso aqui é um vetor, então você pode aumentar o tamanho que você quiser aqui, que não vai perder qualidade, ah, mas e se eu tiver um texto, Cid? Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, Cid, meu nome, tá, eu vou ampliar aqui, claro que o tipo de fonte vai influenciar bastante, né, então vou colocar uma fonte um pouco mais pesada aqui, ó, ó, pra ficar um efeito legal. Ah, legal, 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 e se por acaso eu não quiser, se eu não gostar, por exemplo, do efeito, por exemplo, tá, ó, gostei, mas eu quero trocar as cores, tem como? Tem, nós temos aqui a aparência, ou menu janela, aparência, se eu não estiver aparecendo, e aqui nós temos, e aqui nós temos, ó, janela, aparência, e aqui nós temos como Photoshop, lá, tá, nós temos aqui o FX, que são os efeitinhos, né, ô cara, eu tô fechando aqui, aparência, e aparece aqui, ó, onde, aparência aparece, então aqui tem uns efeitos que eu tenho nesse objeto, então aqui eu tenho borda, eu tenho cor de preenchimento, tenho cor da borda, tem uma outra borda interna aqui, então, ó, esse vermelhinho, por exemplo, que tá aqui interno, ó, eu quero trocar, ou não, vamos trocar aqui a cor do fio, cor de interno aqui, ó, dois cliques, vamos colocar uma amarelinha aqui, por exemplo, ó, vendo, troquei, vamos trocar aqui, por exemplo, a cor dessa bordinha azul que tá aqui, ó, tá, troco aqui, vamos colocar verde, tá bem doidona aqui, ó, verdão, vendo lá, é que nós temos ainda a espessura, então você pode alterar, ó, vendo, e aqui nós temos o, a parte de fora lá, que é o stroke, deixa eu deixar um pouquinho maior aqui, pra não, pra que a gente não possa perder a identidade do efeito, ó, então você pode alterar, com certeza, alterar tanto o modo aqui, e depois alterar, lá, fiz uma bagunça danada aqui, e alterar as cores por aqui na guia aparência, tá, e sim, qualquer um deles, então qualquer objeto que você coloque aqui, você consegue aplicar esse efeito 3D, veja que nós estamos ainda utilizando os estilos de gráfico, tá, então tudo isso dentro apenas de uma categoria, que é o 3D Efects, que são os efeitos 3D, então eles já são efeitos prontos, suaves, né, mas olha só que legal, ó, esse aqui é muito bonito, ah, mas eu não gostei dessa profundidade aqui, nós temos aqui, ó, 3D Estrude e Bevel, né, que é a extrusão e profundidade aqui, então eu entro aqui, e aqui eu tenho a profundidade, ó, então eu posso reduzir, vou colocar aqui 5, 5, 5, vamos ver, ah, tem um preview aqui, ó, ok, pode ver que ele reduziu a profundidade e ficou ok, tá, então essa aqui é uma categoria, ok, que é o nosso 3D, vamos abrir aqui, ó, Additive for Blonde Brush, que são os formatos de pincéis, aqui não ficou muito legal não, alguns, alguns não tem nada, alguns são bem, bem bobinhos, digamos assim, tá, ó, efeitos artísticos, aí sim, olha que legal, fazer um papel, um efeito de papel pergaminho, né, papel velho, arriscado, vou colocar aqui um texto, vou continuar aqui com o meu nome, pra você ver, ó, se eu aplicar esse efeito aqui, ó, de papel, ó, que bacana que fica, então tu consegue fazer uma composição bem legal, olha só, e aí você vai vendo, né, o legal, ah, desses programas, desse programa vetor, vetorial, tipo aqui, ó, que você clica e ele já vai te dar um resultado, né, você não precisa fazer uma composição, tipo, composição de vários efeitos, vários recursos, pra ele te dar um retorno, você clica e já te deu um, ó, aqui tá meio, depois de umas cachaça, o cara fica olhando meio assim, olha só, claro, alguns efeitinhos são mais pesados, alguns ficam melhores dentro de uma, de uma forma como aqui, alguns fica legal no texto, olha só, pegando fogo, calor, vamos ver a próxima categoria, efeitos de botões de vidro, olha que legal, então são os efeitos prontos aqui do Illustrator, e como nós já vimos, você pode, com a guia aparência, editar esses efeitos, tá, olha que legal, e aí então você vai entrando, ó, efeitos de iluminação, você consegue entrar, aqui tem modo de degradê, tem borda, então você consegue com certeza fazer um trabalho bem legal, ó, efeitos de imagem, utilizando aí as suas imagens, olha que legal, tá, aí tem que praticar, né, cara, tem que praticar, se a gente for ver um por um, nós vamos ficar aqui uma, uma hora mais ou menos, entrando um por um, vendo, e cada um tem uma condição, se você aplica às vezes numa forma, numa estrela, olha no texto, que legal fazer isso aqui, ó, fica legal, eu acho legal você aplicar, seguindo sempre a lógica, né, se você for utilizar um fundo claro, usa uma parte da frente aqui com uma cor vívida, que você consiga, né, que você consiga destacar de escolar, se você for usar um fundo escuro, usa uma parte de frente claro, ó, texturas, lá nós temos as texturas, ó, é diferente daquele modo padrão, tá, aquele modo padrão que nós vimos, ok, alguns efeitos são um pouco mais pesados, tá, talvez ele trave um pouco, e olha que eu estou trabalhando aqui num baita computador, num excelente computador, tá, mas você vai notar também aí que talvez ele tem uma travadinha, ok, então esses são os estilos de gráficos, efeitos, os modos prontos aqui do Adobe Illustrator, nós temos aí os efeitos de tipo de efeitos, ó, então se você não quer perder tempo criando um monte de efeitos aí, você vai pra essa guia, aqui no menu janela, Graphics Styles, estilos de gráficos, tá, ou Shift F5, né, que ele vai abrir, e agora aqui ele já mostrou todos os últimos que você atribuiu aqui, os últimos efeitos que você usou, aí você consegue continuar abrindo aqui por aqui, ok? Então é isso aí, espero que tenha gostado, pratique, fique comigo, até o nosso próximo tutorial.